...de lideranças para uma questão, mas esses votos de lideranças vão ser, vão cair lá no plenário e como eu disse, foi no apagar das luzes com 30 deputados e agora no Senado, e agora no Senado tentaram dar um golpe no Senado, no último dia, no último dia, antes do recesso, às 4 horas da manhã que eles estavam discutindo várias matérias, vários líderes tinham assinado quando o deputado, o senador Temógenos Torres e Magno Malta disseram, olha, foi para cada... você vê que vocês assinaram a aprovação da APL 1, 2, 2? Cada líder partidário está lá nos anais do Senado, tirou a assinatura porque era um bolo então os camaradas de acordo de liderança vão assinando se eles tivessem convicção de que tem maioria, eles deixariam o debate aberto agora olha aqui, eu não tenho, eu não tenho preconceito contra homossexuais há 3 anos que esse projeto está no Senado eu tenho um conceito firmado, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito firmado nós não podemos, aqui está o grande jogo, Ratinho querer comparar comportamento com raça é o grande jogo deles porque se eles fazem uma lei só deles, já estava no lixo há muito tempo mas eles querem misturar, não tem nada a ver raça com comportamento comportamento, você tem outro, você tem outro outra, eu vou provar para a deputada que a lei criminaliza e ela é contra a Constituição o artigo 5º, inciso 4º da Constituição eu sou livre para expressar opinião Ratinho, você sabia que os grupos homossexuais me denunciaram ao Ministério da Justiça tentando tirar meu programa do ar, porque eu preguei com a Bíblia a questão da homossexualidade você sabia que eles tentaram me incriminar no Conselho Federal de Psicologia e eu como pastor, antes da lei ser aprovada os grupos homossexuais não suportam o debate crítico e a democracia, Ratinho a marca da democracia é a livre expressão de opinião eu vou ler um artigo eu vou ler um artigo depois a professora pode falar eu vou ler um artigo até tirar o óculos para não errar eu vou ler um artigo o senhor já está precisando de óculos? estou rapaz, para ler eu estou ferrado olha o que é que diz o disposto não estou não, é meu jeito de ser e eu gostaria de informar a senhora que não está em debate o meu temperamento aqui ainda bem não estamos debatendo o meu temperamento vamos para a lei eu tenho o estilo do Ratinho a gente gosta de expressar o que pensa e o que sente da mesma forma da mesma forma a lei diz assim o disposto parágrafo 5º do artigo 16 o disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta vai escutando hein constrangedora intimidatória fechatória de ordem aqui é o barato moral ética filosófica ou psicológica o que é filosófico? o que é filosófico? o que é campo das ideias então isso aqui qual é o jogo? é calar é botar uma mordaça na sociedade para a gente não ter o direito de crítica outra Ratinho mais uma olha aqui eu vou falar dos evangélicos uma babá uma família contrata uma babá evangélica e descobre que a babá é evangélica e ela não quer que os filhos dela sejam orientados por um evangélico manda embora 2 a 5 anos de cadeia quer dizer que agora a orientação dos meus filhos eu sou proibido? quer dizer que se você contratar um homossexual para ser babá e descobrir que é homossexual e não quer que sua criança seja orientada por um homossexual 2 a 5 anos de cadeia não existe nenhuma lei no mundo o senador Demóstines e eu quero dizer é um equívoco de ratinho não são os evangélicos não o senador Demóstines não tem nada de evangélico o Casa Grande senador do Espírito Santo não tem nada de evangélico porque entenderam que essa lei é uma mordaça é um retrocesso e outra se algum homossexual está sendo violentado como qualquer outro cidadão está debaixo da constituição brasileira muito bem professor é sua vez de falar sua vez de falar leis similares a essa já estão aprovadas em vários estados brasileiros como o estado de São Paulo sim nós já temos isso aqui o senado fez uma pesquisa e tivemos quase que um impacto técnico 48% a favor da lei 52% contra 465 mil pessoas votaram com relação a opinião sobre esta lei esta lei volta a dizer ela não tem nenhum segredo ela não tem nenhuma conotação religiosa e nós temos que votar mordaça sim em quem ofende em quem discrimina em quem mata porque nós temos o Brasil o Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo crimes de ódio que é a manifestação mais cruel evidentemente dos crimes de ódio e de morte contra os homossexuais nos dados 2.403 homossexuais foram assassinados no Brasil entre 1989 e 2004 o Brasil é um país muito homofóbico e nós precisamos de uma legislação muito clara para proibir o preconceito se manifestando claramente como discriminação e não tem nenhuma conotação ou enfrentamento daquilo que as igrejas vão continuar defendendo igreja católica evangélica é uma lei de direitos civis agora deixa eu dar uma faturada aqui porque o programa o programa tem os seus comerciais e a Letícia está aí para falar do Biden Plus é isso Letícia? é isso tem muita coisa deixa eu falar do Rogério o Rogério Vieira o nosso helicóptero do nosso programa que de vez em quando voa tem vez em quando não voa vamos ver o que o Rogério tem vai lá Olá boa tarde Ratinho nesse momento estamos brevando daqui senhora vou te dar mais um minuto para você falar e depois a gente vai ter que concluir tá bom? esse tema que foi transportado e transformado numa lei que proíbe as discriminações contra os homossexuais faz parte de um programa nacional do Ministério da Justiça Brasil Sem Homofobia um programa que envolve o Ministério da Educação Saúde e outros eu queria te colocar aqui também até para colocar que não existe nenhum segredo no que foi debatido no Congresso Nacional o resultado do Seminário Nacional de Políticas Afirmativas e Direitos da Comunidade GLBTT foi realizado em 2004 no Congresso existem inúmeras outras publicações então lhe darei essa aqui também que traz todo o debate uma parte do debate que nós fizemos no Congresso Nacional com relação a essa lei suas despedidas porque você sabe qual é o verdadeiro discriminado no Brasil é o pobre que mora em áreas que quando tem enchente não tem onde morar é os nossos jovens que não são preparados para a vida que estão sendo assassinados o número que ela deu aí é número ínfimo os homossexuais não pertencem a nenhum grupo de vírus ninguém pode ser assassinado ninguém nem pobre nem homossexual ninguém a deputada disse que eu sou nervoso ela não está sendo educada porque está me interrompendo eu gostaria eu gostaria de dizer que eles não são um grupo de risco e não precisamos de lei para ajudar a proteger comportamento precisamos de leis para que o cidadão brasileiro tenha acesso aos seus direitos de educação de saúde é isso que nós precisamos em vez de querer aprovar uma bobagem para botar uma mordaça na sociedade e não criticar essa é uma legislação extremamente séria de defesa de direitos civis defesa da vida desse grupo da sociedade que é discriminado das mais variadas formas de formas extremamente violentas portanto o Brasil precisa ter uma legislação que já existe em São Paulo em outras capitais do Brasil em outros estados e no mundo todo portanto também cabe no Brasil uma lei que impede as discriminações contra os homossexuais um abraço prazer em conhecer muito obrigada Silas prazer em conhecer um parabéns tomara que a Saleme seja aprovada porque ela não tem lugar nenhum do mundo eu estou torcendo pra você ficar só no negócio de pastores então você toma meu lugar aqui tá bom fica lá vai tomar meu lugar aqui isso aqui é um abraço querido vai com Deus um abraço obrigado por